Oi gente, tudo bem? Vamos assistir Doura... Como o nome? Enroladas Enroladas, Douradas Enroladas Ai meu papai Oi, querida Agora a vez do meu pai, tchau Oi, querida Hoje é dia de Natal, estou muito feliz de estar ao seu lado É um dia muito especial Um beijinho Que me empresta, papai Tá empresta Hoje vai ter muitos fogos Né papi? Vai, logo, logo, papai não está chegando Quem vem? Quem vem, pai? Que eu pedi uma manica registradora O que você conta do pai? É porque minha mãe já comprou um jogo de opera Que eu ia pedir Agora vai ser a manica E o que o pai comprou? Tchau, celular, tchau Só o celular, só? Pai